Ô gente, peraí, que história que é essa daqui? O quê? O ID Security falou. Cadê? Majestade é uma menina. Eu sempre pensei que fosse um homem. Ô, peraí. Mano, é Vitor? O teu nome não é Vitor? E aí, peraí, peraí. Não, ó. Um minuto, ó. Tá chegando lá. Peraí. O motobor tá chegando lá, ô... Ô, peraí, se você puder. Agora eu tô equivocado aqui. Ô, Majestade, que história que é? Não, tudo bem. Ô, ele tá ali, ó. Pô, peraí, que porra? Não tem nenhum problema de você ser do gênero feminino. Mas eu também achava que era um menino. Até porque, hoje em dia, a pessoa pode nascer com gênero e ela fazer a transição. Pode, claro. Não tem nenhum problema. Só queria entender. Entender. Você é... Você... Você se enxerga, Vitor. Você se enxerga com qual gênero? Ó, é masculino ou feminino? É masculino? Vitor. Eu não quero falar. Tá, peraí. É que ele vai... Ele vai escrever, ele vai escrever, tá bom, tá bom, tá bom. Mas é benida? Benido é benido. Ô, Tejada. Vitor, na verdade, é Vitória? Será? Eu não sei. Eu também fiquei curioso agora. Você sabe que, hoje em dia, esse tipo de coisa, a gente... Masculino, ele colocou. Masculino. Tá bom. Ó, achei que tem efeito. É, é. Tem transição, né? Ele tá no OBS. Maravilhoso. Sem vergonha. Será que hoje em dia, gente? Eu vou ser bem sincero. Ó lá, ó. Preconceito, ó. Deixa o cara. Pois é, deixa o cara. Deixa o cara também, ó. Então, vocês sabem que, hoje em dia, esse tipo de coisa, a gente não pergunta mais, né? Ó, ó, ó. Tem que... O Tejada vai atender o motoboy. O Tejada faz tudo hoje aqui. Não tem corte. Tá, já entendi. Corte é comigo, peraí. É... É uma coisa que a gente não pergunta, não pergunta. A gente já não pode perguntar. Por mais inocente que seja a pergunta, você não pode. Pode ser muito ofensivo, né? Infelizmente, hoje, é assim. A gente vai... Ó, o Felipe Lopes. Ó, o pedido. O pedido. É o pedido. Pedido. Ó, o pedido. 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 Ó, o IDC que o Rich pede desculpa. Ele falou, ó. Eu vi à toa que eu pensei que... Que doce. É o que fosse o cabelo. Meu desculpa. Não, não, não. Tudo certo. O... Deixa eu ver aqui mais. O que nós temos aqui, ó. Vou voltar àquele assunto do negócio do gênero. Porque tem uma mensagem legal aqui da Aline Silveira. É o seguinte. Aqui, ó. Ela falou, ó. Eu já me identifiquei como menino alguns anos atrás. Infelizmente, por causa de trabalho e família, tive que voltar ao meu gênero de nascimento. Hoje, eu apenas sou lésbica e mais aceita na sociedade. Infelizmente, realmente, existe esse preconceito mesmo. Que o próprio nome já diz. É preconceito. As pessoas, elas definem algo na cabeça delas. Elas têm um preconceito e aquilo que fica válido. Infelizmente. Eu acho que a pessoa tem que ser feliz, entendeu? É. No caso da Aline aí, ela já se identificou como de outro gênero que não o que ela nasceu. Eu, como artista, porque eu sou ator e eu trabalho com as artes. Mas, vira e mexe, nós temos alguns personagens que são ou não binários ou são transgênero em games, por exemplo. Eu trabalho diretamente com atores e atrizes que fizeram a transição de gênero. Então, a gente tem que entender a questão de cada um e respeitar. Cada um é cada um, né, gente? Então, é isso aí. Aline, acho que você tem que ser feliz, viu? Tejada acabou de sair correndo aqui. O Derrida aqui saiu correndo, que ele vai lá pegar a pizza que chegou. Meu Deus, não vai tirar o... É, mas eu também acho que isso aí é um negócio de ser feliz e que bom que tá dando certo, né? Infelizmente... É, aos poucos as coisas vão... O saco tem que se adaptar à sociedade, né? Oi, Zé.